Arrascaeta, primeira pergunta do Fred Huber, GE. Bom dia, a derrota do Internacional deixa o Flamengo novamente dependendo de si para ser bicampeão brasileiro. Houve reação nos grupos de WhatsApp durante a partida? Qual acredita ser a principal armadilha para o Flamengo neste duelo com o Corinthians? Bom dia, a gente tem que seguir na mesma linha, pensando que cada jogo vai ser uma final. Certamente já falamos que este campeonato tem sido especial porque não tem um time que tenha se despegado dos demais. Então o foco vai ser o mesmo, treinar forte esta semana para chegar ao final de semana e tentar ver o Corinthians que é o mais importante para nós. Isabelle Costa, canal Paparazzo Rubro Negro. Bom dia, Arrascaeta. No jogo de domingo, você completará 100 jogos pelo Flamengo junto com o Gabigol. Queria que descrevesse como atingir esta marca é importante para você e completando ao lado do Gabi também, jogador que tem uma boa sintonia contigo. Feliz demais por ter chegado nessa marca tão importante, nesse clube ainda mais conquistando coisas importantes. certamente que a gente fica muito feliz, tomara que a gente possa ganhar esse jogo para ser um dia especial. Lisandra Trindade, Grupo Globo. Nessa reta final de campeonato, o Flamengo e o Inter se enfrentam e enfrentam também como mandantes o mesmo adversário, o Corinthians. A diferença nos confrontos ficará por conta de o Flamengo ter ainda pela frente o São Paulo, que briga na parte de cima da tabela, e o Inter ter o Vasco, que luta contra o rebaixamento. Como esses jogos podem desequilibrar a disputa pelo título? E qual o tamanho da vantagem da partida entre o Flamengo e o Inter serra no Maracanã? Acho que são partidos todos difíceis, tanto para nós como para eles, porque todo time está brigando por alguma coisa. Então, como falei, a gente vai seguir na mesma linha, na mesma pegada, treinando para vencer o Corinthians primeiro, e depois certamente o Internacional em casa. Mas a gente tem que pensar jogo a jogo. Nos quedam três finais e temos que estar, como falei, já muito preparados, porque vão ser três jogos muito difíceis. Monique e Daniello, TNT Sports. Flamengo e Inter só dependem de si para ganhar o Brasileiro. Você acredita que o Flamengo leva vantagem por estar em um momento positivo e o Inter perdendo sua sequência de vitórias? Não, a gente, na verdade, vem uma crescente muito boa. A gente, como falei, temos que caprichar nesses três jogos, mas a gente sabe que ainda estamos atrás do Internacional. A gente vai ter a obrigação de ganhar deles em casa. Então, como falei, três finais, preparando para isso, porque, bueno, são momentos que a gente não pode auxiliar. Tatiana Tavares, Band. O Flamengo chegou ao céu ganhando tudo em 2019 e a relação com a torcida era de amor. Nessa temporada, aconteceram as eliminações na Copa do Brasil e Libertadores, que mudaram o sentimento do torcedor. Agora, a equipe ainda pode ganhar o Brasileirão novamente, dependendo só de si para isso, reestabelecendo o amor com os torcedores. O que o jogador precisa fazer para lidar com essa mistura de emoções da torcida? A gente sabe que está em um grande clube, mas certamente a gente também é... Sabe que não todo ano a gente vai ganhar tudo. Tem rivais na frente, tem momentos dos jogadores, do time. Então, a gente, o que tem agora no alcance do Brasileirão, então é focar muito nisso para tentar conquistar esse título tão importante dos anos seguidos. Então, como falei, a gente tem que aproveitar esse momento agora para chegar a essas três finales da melhor forma. Mauro Santana, canal do Mauro Santana. Bom dia, a imprensa gaúcha e alguns jogadores do Internacional bateram que o time poderia ser campeão no domingo e agora é o Flamengo que pode ser líder na próxima rodada. Até que ponto a euforia do outro lado motiva vocês nesta reta final do Brasileirão? Não, a motivação nossa tem que ser ganhar do Corinthians, independentemente do que acontecer com eles, como falei, a gente ainda está atrás do Internacional um ponto, então temos que ir com cautela e pensar jogo a jogo. Última pergunta, Luciana Zogaib, Rádio Ferdi. O Flamengo depende mais uma vez só de si para conquistar o campeonato. Temos visto o time perder muitos gols e com isso perdeu pontos importantes. Qual a razão para tantas chances perdidas e como anda a confiança para acertar agora no momento certo e arrancar para o título? Sim, a gente sabe que tem criado muitas ocasiões de gols e errado muitos gols. O mais importante é que o nosso time continue nessa pegada, criando situações pela qualidade dos nossos jogadores. A gente certamente vai continuar a fazer mais gols ainda. Muito obrigada. Muito obrigada, Rascaeta.